E se for pra chorar, e se for ou não for, vou contigo dançar e sempre te amar, amor. E se o mundo cair, e se o sol despencar, se o mar vendava temporal carnaval, e se as águas correrem pro vento mal. Como todo casal apaixonado, os dois começaram a ver estrelas. Naquela noite rolaram todas as fantasias. Era pay to play ou paga pra ver. No ar, Ultimate Focking. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele está gelado. Está geladinho. A noite tinha sido tão boa que Vitório só podia ter partido dessa para outra melhor. Catarina. Guarda, Catarina. Catarina, guarda. De repente, Catarina se sentiu feito caldinho sem bochecha, jardim sem flor, folieta sem Romeu. Eita, karma desgraçado. Eu matei o Vitório. Vamos lá.